Priscila Sina Como sofri, eu chorei demais Mas superei, agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria te esquecer? Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além de pena Virou ninguém, tu virou ninguém Pra mim virou ninguém, tu virou ninguém Pra mim virou ninguém, tu virou ninguém Pra mim virou ninguém, tu pra fugir De mim, eu bebi até cair Pra tentar te esquecer Vi a hora que eu morrer Ai, como eu sofri, eu chorei demais Mas superei, agora tanto faz Hoje tu passa ao meu lado Meus olhos podem te ver Meu coração tá curador Não dói mais por você Quem diria te esquecer? Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além de pena Virou ninguém, tu virou ninguém Pra mim virou ninguém, tu virou ninguém Pra mim virou ninguém, tu virou ninguém Pra mim virou ninguém, tu virou ninguém Ai, como eu sofri, eu chorei demais Mas superei, agora tanto faz Hoje tu passa o meu lado, meus olhos podem te ver Meu coração tá curador, não dói mais por você Quem diria te esquecer? Posso te ver com outro alguém Não sinto mais nada além, não sinto mais nada além De que não Tu virou ninguém, pra mim virou ninguém Tu virou ninguém, pra mim virou ninguém Pra mim virou ninguém, tu virou ninguém Tchau